Aê, se liga aí, hein? Vamos ver se tu é braba do jeito que você fala Eu vou por baixo, tu por cima Começando a cavaurada Eu batendo na sua cara É hoje que você goza Vou deixar tu escolher Vou deixar tu escolher Pira, é Tu quer dois reais, uma botada misteriosa É o Leãozinha Tu quer dois reais, uma botada misteriosa Tu quer dois reais, uma botada misteriosa Pode escolher Aceita essa proposta Tu quer dois reais, uma botada misteriosa É o DJ Fabio Souza Aê, o patrão mandou avisar, hein? Se liga! Se tudo der certo, hoje o baile acaba em sexo Se tudo der certo, hoje o baile acaba em sexo O chefe falou que é putaria no complexo O chefe falou que é putaria no complexo O gerente 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 falou que é um filho que é perigoso O gerente falou que é o 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 que é? Obrigado.